Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esta segunda etapa da série de testes de escaneamento com antivírus pagos. Nesta segunda etapa serão testados os antivírus F-Secure 2011, Kaspersky 2011 e McPhee Antivírus Plus 2011. Iniciando pelo F-Secure, eu já fiz a instalação prévia do software, esta é a versão 2011 10.51, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Eu já desabilitei previamente a proteção em tempo real e trouxe para este ambiente virtual a mesma pasta com os mil arquivos nocivos utilizados nos testes anteriores. Aqui estão eles. Vou agora atualizar a base de dados do F-Secure com as últimas assinaturas desse antivírus. A base de dados está atualizada. Vou agora restabelecer a proteção em tempo real do antivírus, proteção restabelecida. E agora vou fazer o escaneamento desta pasta com os mil arquivos nocivos. Volto ao final desta verificação com os resultados. Ao final deste primeiro escaneamento, o F-Secure encontrou 879 vírus, 15 spywares e 5 risk-ware. Como aqui aparece escrito também, um total de 894 malwares foram encontrados, resultado da soma destes dois. Vou fazer agora um segundo escaneamento desta pasta e já retorno com os resultados. Ao final deste segundo escaneamento, apesar de ter encontrado ameaças, não conseguiu excluí-las. Vamos agora verificar quantos arquivos sobraram na pasta. De um total de mil arquivos, sobraram 135. E aqui estão eles. Vamos às contas. 1.000 menos 135. 1.000 menos 135. Portanto, a taxa de detecção do F-Secure neste teste que acabamos de realizar foi de 86,50%. Bem, vou agora fazer a instalação do Kaspersky antivírus e retorno em seguida com este novo teste. Bem, agora vamos testar o Kaspersky antivírus 2011. Acabei de fazer esta instalação. Foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esta é a versão 11 do software. Eu já previamente desabilitei a proteção em tempo real e fiz a importação da pasta com as 1.000 ameaças para a área de trabalho. Estou agora atualizando a base de dados do Kaspersky antivírus. Vou aguardar o término deste processo para que possamos dar continuidade. Já retorno. Acabei de fazer a atualização da base de dados, como vocês podem ver. Vou agora restabelecer a proteção em tempo real do Kaspersky. A proteção foi restabelecida. Eu agora vou fazer o escaneamento desta pasta com o Kaspersky. Eu volto ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, que demorou 18 minutos e 45 segundos, do total de 1.000 objetos, 906 foram detectados neste primeiro escaneamento. Vou agora eliminar as ameaças e retorno ao final do processo com os resultados. Este é o primeiro alerta. Vou aplicar a opção de deleção para todos os objetos da pasta. Volto ao final com os resultados. Ao final do processo, o Kaspersky informa que os arquivos colocados na quarentena não estão infectados. Você é aconselhado a restaurá-los. Vamos seguir a recomendação padrão e restaurá-los. Vamos verificar quantos arquivos existem na pasta ainda. 158. Vou fazer um segundo escaneamento com o Kaspersky e já retorno. Ao final do segundo escaneamento, apenas um objeto foi detectado. Não existem mais alertas da presença de vírus no Kaspersky. Vamos verificar quantos arquivos sobraram. 157 arquivos. Vou fazer o terceiro e último escaneamento. Nada foi encontrado desta vez. Nada foi encontrado desta vez. Portanto, 1.000 menos 157 E esta é a taxa de detecção do Kaspersky antivírus 2011. Neste teste, 84,30. Bem, eu vou agora partir para a instalação do McPhee Antivírus Plus e retorno para darmos continuidade a esta segunda parte dos testes de escaneamento de antivírus pagos. Até agora, muito obrigado pela assistência. Muito obrigado pela assistência. Eu já retorno. Acabei de fazer a instalação do McPhee Antivírus Plus. Já previamente desabilitei a proteção em tempo real e fiz a importação da pasta com os 1.000 arquivos nocivos para a área de trabalho. Aqui estão as 1.000 ameaças. Vou agora atualizar a base de dados do McPhee Antivírus Plus 2011. A base de dados está atualizada. Eu vou agora restabelecer a proteção em tempo real. OK. E vou agora dar início à varredura desta pasta com o McPhee. Retorno ao final com os resultados. Ao final desta primeira verificação, ele encontrou 819 ameaças, sendo 34 vírus, 770 cavalos de Troia e 17 programas potencialmente indesejados. Ainda existe nesta pasta um total de 177 arquivos. Vou fazer agora um segundo escaneamento e já retorno com os resultados. Neste segundo escaneamento, ele removeu mais duas ameaças. Vou fazer um terceiro e último escaneamento e já retorno com os resultados. Ao final deste novo escaneamento, nenhuma nova ameaça foi encontrada. Vamos agora verificar quantos arquivos sobraram na pasta. Um total de 177 arquivos. Portanto, 1.000 menos 177. Portanto, 1.000 menos 177. 82,3% esta foi a taxa de detecção do McPhee Antivírus Plus, 2011. Bem, vou agora partir para a terceira e última bateria de testes, em que serão avaliados o Norton Antivírus 2011, o Panda Antivírus e o Viper Antivírus 2011. Nos encontramos na terceira parte desta série de testes de escaneamento com antivírus pagos. Muito obrigado pela assistência dos vídeos até agora. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!